Chegou a hora que tá todo mundo esperando! Olha, não é à toa que a Maria tá aqui, Maria é muito fã dele, aliás, acho que todo mundo no Brasil, todo mundo no mundo é fã desse cantor que tá conquistando, olha, o mundo inteiro é a música mais tocada no mundo! Ele, hoje, é o cara com essa música. Só pra você ter uma ideia, a música que ele vai cantar neste palco agora, pra minha honra e felicidade, tem mais de um bilhão e meio de visualizações. Eu disse um bilhão e meio, tá todo mundo fazendo a coreografia da música dele nas redes sociais. Então, chegou a hora, eu quero a minha plateia de pé, todo mundo de pé, todo mundo de pé, todo mundo de pé! Depois de Beyoncé, depois de J-Lo, depois de Alejandro Sanz, depois de Ricky Martin, hoje é a vez dele, o dono da música mais tocada no mundo, seja bem-venido, Pedro Capó! Vamos pra la plateia! Bem-vindo! Olha a minha plateia de pé! Mais de um bilhão e meio de visualizações. Pedro, nós estamos muito, muito felizes de ter você aqui no palco do nosso programa. E eu queria saber o seguinte, como é saber que a sua música é a música mais ouvida no planeta Terra? Uau! Incrível! Primeiramente, obrigado! Ai, que lindo! Obrigado, obrigado! Estou muito contente de estar aqui, mas ainda estou tentando entender tudo o que está acontecendo. Feliz com todo o carinho do público de estar aqui no Brasil, me conectando com o público brasileiro pela primeira vez. Muito contente, muito contente. Obrigado, Faro, por me receber aqui. É um prazer ter você aqui. E você já está fazendo shows no mundo inteiro? Aonde você chega, todo mundo canta a sua música, né? Incrível! O que está acontecendo com essa música é algo que eu nunca esperei. Eu escrevi essa canção porque eu amo música, nunca pensei que ia ser um sucesso, não pensei que ia ser um hit mundial, não pensei que ia me trazer ao Brasil. Mas estou muito contente, muito feliz, porque é uma canção que fala de coisas bonitas, de coisas boas para todo mundo, que tem um pouquinho da minha cultura carimbenha e porto-riquenha também. Aliás, Porto Rico, né? Ele é de Porto Rico e essa música fala das praias, né? Fala de um amor, entendeu? Que, né? Isso, isso. Você escreveu essa música para alguém especial ou foi para todas as meninas do mundo inteiro? Para todas as mulheres, principalmente as mulheres do Brasil. E o Pedro, o Pedro Capó, cantou essa música com a nossa querida Anitta no Maracanã. Como é que foi a experiência de cantar ali no encerramento da Copa América com Anitta? Incrível, um verdadeiro prazer, um privilégio cantar com Anitta, que é uma grande pessoa, uma artista super talentosa. e estar no Maracanã, na sede de uma Copa, no final da Copa América, primeira vez no Brasil, para mim uma super honra, impressionante, tantas pessoas naquele estádio. E eu ganhei o Brasil também, eu também celebrei e eu fui até o Carna Copa. Bom, a gente está muito feliz, quem está feliz com o Pedro aqui? Quem quer ouvir o Pedro cantar a música mais tocada no planeta? Fora que ele, né, ó, é bonito, é ator, é cantor e é muito simpático, é muito gente boa, por isso que está fazendo esse sucesso no mundo inteiro. Então, pela primeira vez no palco do nosso Hora do Faro, com muito orgulho, com muito carinho, a gente recebe o dono da música mais tocada no mundo. Ele vai cantar essa música pra gente agora, Atração Internacional. Pedro Capó, o palco é todo seu, querido. Pedro Capó, o palco é todo seu, querido. Cuatro abraços e um café, apenas me desperté e ao mirar te recordé Que já todo eu encontrei em tua mão, em minha mão, de tudo. Escapamos juntos, ver o sol caer. Vamos pra praia, pra curar-te o alma, cierra a pantalla, abre a medalha. Todo o mar Caribe, vendo tu cintura, tu leco que tea, tu eres un cabullo, me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Pra sentir la arena en los pies, pra crescer no pinde la miel. Pra jugar como niño, vernos cariño, como la primera vez que te miré. Yo supe que estaría a tus pies, desde que se tocado. Tu mano y mi mano, y de todo, escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pra la playa, pra curar-te o alma, cierra a pantalla, abre a medalha. Todo o mar Caribe, vendo tu cintura, tu leco que tea, tu eres un cabullo. Vamos pra la playa, pra curar-te o alma, cierra a pantalla, abre a medalha. Todo o mar Caribe, vendo tu cintura, tu leco que tea, tu eres un cabullo, me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Sucesso do mundo inteiro, no palco do Hora do Faro, Pedro Capó. Vamos pra la playa, pra curar-te o alma, cierra a pantalla, abre a medalha. Todo o mar Caribe, vendo tu cintura, tu leco que tea, tu eres un cabullo. Me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, vamos pra la playa, pra curar-te o alma, cierra a pantalla, abre a medalha. Olha, Pedro, você é uma simpatia e eu acho que o segredo do teu sucesso é a batalha, porque eu sei que não é de hoje que você tá batalhando na carreira artística. E é incrível quando a gente vê um cara com a tua simplicidade, com a tua humildade, fazendo o sucesso que você tá fazendo, transmitir tanto carinho e tanto amor por onde você passa. Isso é merecimento, seu movimento. Obrigado, obrigado, irmão, obrigado. Eu amo o que faço, a música, se conectar com as pessoas, trazer a música é um presente pra mim, um privilégio, uma honra. Eu faço com muita alegria, com muito orgulho. Obrigado pelas suas palavras, por me receber, eu estou me sentindo em casa, irmão. Você está em casa de verdade, aqui é a sua casa. Mas agora então eu vou mostrar pra ele, gente, as coreografias que os brasileiros estão fazendo por aí. Quer ver? Vou mostrar pra você os brasileiros dançando. Tem um pessoal que dança de sunga, dança de maiôca. Vamos botar, mostra aí pra ele, vamos ver, coloca aí. Olha lá. Olha lá, todo mundo pelado. Olha lá, olha lá que beleza. É, o Brasil é uma beleza, né? Bota outra, outro, outro vídeo. Outro vídeo, olha lá, outro vídeo. Olha lá, que beleza. Olha lá. Olha as crianças. O Brasil inteiro cantando a música de Pedro Capó. É uma honra pra mim, que lindo. As crianças gostam muito, né, Pedro? Sim, está acontecendo uma coisa muito interessante com as crianças ao redor do mundo. Que não sabe, que muito menos entende a língua. Mas tem uma magia muito bonita com a canção. Isso me emociona muito. Poder fazer as crianças sorrirem, poder fazer uma música que seja para todos, para mim é algo muito bonito. É porque a gente tem tanta música com letras ruins, com letras feias. Quando a gente vê uma música como a sua, que fala de amor, né, que fala do sol, que fala da praia, que fala de Puerto Rico. Só coisas boas, eu acho que isso é que encanta e eu acho que é isso que está precisando na música, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né. Músicas que passem uma boa mensagem. Eu acho que esse também é o segredo, um pouquinho do segredo dessa tua música, né, gente. É ou não é, pessoal? Não é uma música? Quando a gente ouve essa música, a gente não sente uma sensação boa? Não dá uma sensação boa, não é? Então é isso. Tem mais vídeo? Tem mais vídeo? Tem mais um vídeo, olha aí, mais um vídeo. Olha lá. Ó. Esse aí já é mais profissional, ó. Ó, menininha. Tá muito bom. Ó, menininha. Tá muito bom. Todo mundo dançando no mundo inteiro. Tem mais um vídeo também, que agora é o vídeo do Fit Dance, que inclusive eles estão aqui. Olha aí, ó. Vieram dançar com a gente hoje. Ó, olha a coreografia que o pessoal do Fit Dance coreografou. Esse balé lindo que se apresentou aqui com o Pedro Capó aqui no palco. Olha aí, vamos ver. Olha lá. Ó. Aí é profissional o negócio, hein? Muito bom, muito bom. Se eu vejo, a gente posta. Incrível. Olha. Sensacional. Vamos aplaudir o brasileiro, que a música é boa e as coreografias estão lindas. E eu quero mandar um beijão pra todo mundo do Fit Dance, mais uma vez aqui com a gente. Obrigado de coração. Sempre estão aqui com a gente. Um beijo pra todo mundo do Fit Dance. Olha, Pedro, eu quis fazer o máximo pra que você se sentisse em casa aqui. E queria muito te agradecer, hoje você fez a minha plateia e o meu telespectador, todos que assistem o nosso Hora do Faro e não é pouca gente. Hoje você fez o Brasil um pouquinho mais feliz e eu quero deixar esse palco aberto pra toda música que você lançar. Quando você estiver no Brasil, que você pense aqui na gente e venha trazer o teu talento, a tua simplicidade, o teu sorriso pra minha plateia e pro Brasil inteiro. Obrigado, obrigado, Faro. Pra mim tá sendo um privilégio. Me sinto super em casa. Não tem nada mais bonito que estar longe da minha casa, longe da minha família. Senti o calor das pessoas, o apoio dos colegas. Pra mim é um privilégio. Leva esse momento no meu coração. E obrigado, obrigado. Espero que a gente possa se ver de novo e que a gente possa tocar em um show e que a gente possa curtir. Quando você vier fazer um show aqui no Brasil, me chame que eu estarei ali na primeira plateia pra te aplaudir, tá bom? No primeiro lugar da plateia. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Pedro, muito obrigado. Sorte, sucesso. Que Deus te abençoe. Pedro Capó, atração internacional no nosso Hora do Faro. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Então, ó, dá um like aí, se inscreve no nosso canal, comente, compartilhe e ative a notificação pra você saber de todos os vídeos novos, tá bom? Toda semana tem mais conteúdo do nosso Hora do Faro, tá bom? Beijo, gente!